Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A maquiagem e esse look todo de hoje é inspirado na docinho das meninas super poderosas. Pra ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou começar pelo primer, esse é o Revitalift da L'Oreal. E ele deixa meus poros super maciozinhos, só que atrapalha um pouquinho na hora de fazer a sobrancelha. Admito isso pra vocês. E eu tô fazendo a sobrancelha com o lápis lilás da Vult. Eu sempre uso uma base clara pra fazer a sobrancelha colorida. E eu acho que meu segredo pra ela dar certo nessa base, na parte interna da sobrancelha, é porque eu também esfumo o lápis de base. E aí depois o cantinho fica bem melhor esfumado. Beleza, tô aplicando sombra verde por cima com um pincel chanfrado. Nada de novo, nem segredo sobre o sol. E na hora de fazer do meio pro final, eu tô usando um verde um pouco mais escuro pra tentar buscar um degradê. Mais pra frente eu ainda vou melhorar um pouco mais esse degradê, mas por enquanto é isso. E aí, beleza, pego o meu dedinho e também vou esfumar a própria sombra em direção ao nariz. Não se preocupa com a monocelha, porque depois é só limpar. Eu limpo com o lencinho umedecido, nenhum segredo. E eu vou melhorando esse esfumado com o próprio pincel bem levinho mesmo, se eu ver que ele não tá muito bom. E se ainda sentir necessidade de esfumar um pouquinho melhor, você pode usar o pó compacto, que vai deixar ainda mais esfumado. Então beleza, eu vou partir pro finalzinho da sobrancelha usando um lápis preto e o pincel chanfrado bem fininho. Mas, já aviso pra vocês, eu tô fazendo um formato de sobrancelha que eu não estou acostumada. Então eu fiz assim, um milhão de vezes. E como eu queria fazer muito fininho, eu usei esse pincel com o lápis. Mas por algum motivo, eu estava ficando muito estressada, porque esse pincel estava fazendo com que o lápis saísse. E eu não faço a menor ideia do porquê ele tava tirando o lápis em vez de colocar. Então beleza, o que eu fiz é claro, eu parti pro lápis normal, como se não houvesse amanhã. Porque é aquela coisa, na pior hipótese, depois você vai consertando as coisas com um lencinho umedecido. Eu volto com o pincel pra poder dar uma esfumada um pouco melhor. E também pra levar esse preto pra raiz de baixo dessa sobrancelha. E é claro, depois é só esfumar com um pouco de verde pra cima também, pra manter de novo esse degradê. E a pontinha, como estava com bastante dificuldade, eu resolvi fazer com delinador líquido. Ajudou muito? Também não, porque aí depois de qualquer jeito eu tive que usar um cotonetezinho aí, com o meu demaquilante, pras bordinhas ficarem literalmente perfeitas. Como vocês sabem, eu dou muito valor aí às sobrancelhas. E aí, continuarei o degradê, que nem eu falei pra vocês, aplicando a sombra amarela no começo. E aí, a sombra amarela, ela dá realmente esse tchan no verde, né? Então, fica a dica aí pra vocês. Então, agora eu vou pegar minhas paletinhas verdes aí, vocês podem ver, eu tenho muitos verdes nessas paletas. E vou começar misturando umas cores pra poder fazer essa base desse esfumado. Base, não sei se essa é a melhor palavra, mas enfim, o esfumado verde. Então, beleza. Tô construindo assim, só espalhando verde na pálpebra externa todinha, acima do côncavo. E eu confesso que esse pincel não tava aplicando a sombra muito bem, eu tô muito mais acostumada com o dedo, vocês sabem disso. E aí, depois tive que tirar um pouco do excesso aí das sombras que tava nessa sombra, nesse, sei lá. E aí, beleza. Com um pincelzinho com base, eu reforcei ali a distância da sobrancelha por esfumado. E aí, com um pincel bem fofinho e com verde super limãozinho clarinho, quase branco, eu vou esfumar em direção à sobrancelha e à testa, né? Só que não chegando na testa, é claro. Tô querendo dizer pro lado onde não tem sobrancelha. Então, beleza. Continuando, eu vou fazer a parte de baixo desse esfumado, que é, basicamente, passar um lápis de olho preto, e aí esfumar esse lápis de olho com a sombra verde que tá no pincel chanfrado, sem segredo. Isso aí, ainda vou trabalhar bastante, só que aí eu resolvi já fazer a minha cobertura de olheiras, né? Com uma basezinha. Porque já tô fazendo essa área e aí achei que era necessário. Mas eu vou fazer isso mais 20 vezes nessa maquiagem. Então, continuando aí meu esfumado. E pra esfumar o verde do final desse rolezinho, eu também usei o pincel com pó compacto. Aí é só esfregar mesmo, não tenha muita dó. Essas coisas de esfumado, gente, vocês vão construindo. Então, você vai esfumar, vai pôr mais verde, vai esfumar, vai pôr mais verde, e aí assim vai. O pincel chanfrado, ele ajuda bastante, dá um desenho bem legal pra esse cantinho interno. Eu gostei muito, pelo menos. E, gente, esse primer que eu passei prejudicou infinitamente na hora de construir a minha base de preto na pálpebra com esses lápis. Não tava pegando esse lápis direito. Eu falei, ué, mano. Testei, acho que uns três lápis de olho, até eu achar esse da Color Make que pegou melhor em cima desse primer. E desenhei esse formato aí, bem grandão, acima do côncavo, como vocês podem ver. E deixando um espacinho que eu vou deixar em branco, né? Não vou pegar até toda aquela partezinha. Então, beleza. Eu prefiro fazer o desenho das bases já sempre simétricos, porque aí facilita o meu trabalho, sabe? Eu preciso procurar a simetria fazendo um olho e depois o outro. Então, deixa tudo o mesmo processo pros dois olhos. Eu recomendo que você faça isso também. E aí, beleza. Eu falei assim, ah, então, beleza. Então, eu vou esfumar meu lápis com o cotonete. Só que o cotonete também tava tirando o lápis. E eu não quero isso, gente. Eu quero esfumar ele, não tirar ele. Então, eu falei, beleza. Então, é isso. Eu vou pro dedo. Afinal de contas, eu sempre fico o dedo. Por que que eu vou teimar e usar o cotonete dessa vez? Não vou. Aí, beleza. Então, medindo um pouquinho aí de simetria. E lembre de deixar o seu dedo bem rígido. Ele tá funcionando como um pincel, sabe? Então, assim, ele vai espalhar bastante agora. Repare que eu tô usando a outra mão pra deixar a minha pálpebra esticada. Não tô esticando muito. Não tô puxando a pálpebra em direção ao couro cabeludo. Como se eu fosse fazer aquele olhinho de japonês que o pessoal fazia. Xenofobicamente falando, é claro. Só segurando mesmo pra ela não dobrar conforme eu tô fazendo esses movimentos de vai e vem com o dedo. E aí, eu espero que vocês estejam entendendo. E qualquer coisa, vão perguntando aí nos comentários um pouco mais sobre esse processo. Mas a parte interna... Eu achei bem facinho de fazer também. Até porque ele vai ficar bem esfumadinho e a parte que tá branca a gente vai passar a base depois. Então, não tem problema o esfumado ir pra baixo, né? Mas é claro, gente. O esfumado não vai ser só isso. O esfumado, vocês já estão cansados de saber. É uma construção com muita paciência. E assim que eu ficar satisfeita com o quanto eu esfumei o lápis preto, eu vou começar a construir com a sombra preta. Mas como vocês podem ver, ainda demorei um pouquinho para ficar satisfeita. Tô consertando um pouco de lápis e, como vocês podem ver, também levando esse lápis um pouquinho, um bocadinho interno. E aí, lá vamos nós. Eu peguei a sombra preta da palitinha da Katerine Hill, porque eu acho que ela é bem mate e combinaria muito com esse look. A sombra da minha outra paleta, ela tem uns brilhinhos aí, eu não queria isso. E aí, beleza. Cobrir a pálpebra móvel completamente, né? Aí não tem nenhum segredo. E lembrando que vai cair sombra preta na sua pele toda, então era por isso que não era muito bom ter feito a pele antes. De qualquer forma, continuando. A partir de agora, quando a gente tá colocando do côncavo pra fora, eu vou deixando o pincel um pouquinho mais deitado e a mão um pouco mais leve também. E aí, não é uma aplicação certinha, né? Você vai espalhando um pouquinho melhor esse pincel. E é claro, o esfumado não se faz só com preto. A gente não acabou essa parte verde. A verde, ela precisava ser uma base. Agora a gente vai continuar adicionando verde por cima desse preto, porque aí a gente vai esfumar as duas sombras juntas. E é o que vai criar esse degradê lindo, maravilhoso, do preto pro verde, perfeito. E como vocês podem ver, eu tô usando dois verdes aí. Um verde mais claro, perto da sobrancelha no nariz. E um verde mais escuro pra fora. E eu também não vou me preocupar com o canto externo desse esfumado, porque eu vou limpar do mesmo jeito com o lenço umedecido. E eu acho que não tem muito mais o que eu explicar sobre esse esfumado. É literalmente muita paciência. E eu volto pra aquela sombrinha verde-limão, barra quase branca, pra finalizar as bordinhas. E meu Deus, eu fiquei apaixonada, 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 apaixonada nesse esfumado. E aí agora, Fabinho, já era da hora, né, que eu estou limpando minha pele tudo de novo. E já vou consertando o finalzinho. O que acontece? Nosso rosto, gente, é um negócio 3D. E aí, se você faz o negócio retinho, pode ser que mesmo assim você vai fazer um buraco entre a parte de baixo do olho e esse esfumado externo, e você não vai gostar. Bom, por exemplo, eu fiz isso, né, fiz retinho, mas fica essa diferença, né, uma curva com outra curva. Como eu posso dizer isso, pelo amor de Deus, não sei. E aí até a gente acertar essa partezinha, demora um tico, mas a gente acostuma. É só ir fazendo, né. Vai reclamar? Não vai reclamar. Eu tenho plena convicção de que o meu olho não é igual dos dois lados, que eu tenho espaços diferentes entre o final do olho e o começo do couro cabeludo de cada lado. Mas tudo bem. Aí eu peguei um cotonetezinho com a minha família era da baba mesmo, e fui limpando um pouquinho aquele cantinho que eu já queria deixar branco. Só que, é claro, vai ficar mais perfeitinho. O ideal é passar a base com um pincelzinho chanfrado. Esse, na verdade, eu acho que é um língua de gato. Serve também. Só saber trabalhar bem com ele. Mas se você for, assim, comprar pincéis individuais, eu recomendo que você compre direto o chanfrado. Se bem que esse língua de gato, ele junta bem com a base. Ele, tendo os chanfrados dessa largura aí, ele também é um pouco mais grosso. Aí não serviria pra essa função. Mas tudo bem. Ajeite como você tiver que ajeitar. E aí, gente, voltei pro esfumado de baixo. Afinal de contas, eu acabei de limpar minha pele, né? Então, vou literalmente finalizar isso aí agora. Tô fazendo um V bem bonitinho, com o pincel chanfrado com o verde. E é isso, gente. Eu falei assim, ó, agora é isso. O esfumado está finalizado. Vou só reaplicar a minha base. Bem pouquinho. Eu não tô usando muito, não. Só pra minha pele não ficar muito avermelhada. E cobrir umas pequenas mochinhas, porque eu não queria um negócio muito rebocão, não. O pessoal fala isso, mas ela vai passar duzentas camadas de pó, vocês vão ver agora também. Se bem que não dá nem pra ver o pó dessa vez. Mas eu acho que eu usei um pó com cor, sabe? Então aí já é diferente de pó transmúcido. Ele fica mais pesado de qualquer forma. E como essa maquiagem, ela já é bem pesada no olho, né? Ela tem um chan, eu não quis pesar no contorno. Eu não fiz contorno. Acho que eu não fiz mesmo. E beleza, voltei pra aquela mesma sombra. Eu não sei porque eu mostrei ela de novo. Eu não faço isso, geralmente. Aquela sombra verde-limão quase branca. Pra fazer um realce aí nesse cantinho interno do esfumado. Não é do esfumado, né? Essa parte não tá esfumada, enfim. Não sei. No cantinho da península, sei lá. E daí, agora eu vou pra minha boca. Eu tentei inventar o modo, mas eu não consegui inventar muita moda não, gente. Aí, beleza. O que eu tô fazendo? Passando o meu batomzinho da Aste Cosméticos. E meu Deus do céu! Esse batom preto, gente, ele é literalmente tudo que as pessoas falam mesmo. Ele é muito bom. Muito confortável. Muito fácil de passar. Só que, claro, eu decidi fazer o meu cantinho do cupido aí. Arco do cupido. Com o delineador. Só pra eu fazer o negócio bem mais reto, sabe? E aí eu decidi passar umas sombrinhas verdes aí, tentar dar uma iluminada, mas não tava aparecendo muito bem. Também não ia aparecer muito bem nas fotos. Ah, se você for reproduzir essa maquiagem aí, eu nem recomendo que você faça tudo isso. Eu tô mostrando porque aí eu seria desonesta falando que eu só passei um batomzinho preto. Porque não foi isso. Mas é isso, resumidamente. E, meu Deus, gente, eu gostei tanto dessa maquiagem, dessa sobrancelha. Eu demorei uma hora na sobrancelha. Porque eu fiz ela umas três vezes. Mas valeu muito a pena. Eu achei bem badass girl mesmo. Até porque também me inspirei na Cat Bonfim pra fazer esse esfumado. Confiram muito a página e as makes dela. E esse foi o lookinho que eu montei com as coisas que eu tinha em casa. Com a minha calça maravilhosa da Dark Fashion. Que eu sempre quero mostrar e nunca tenho como. E agora tá aí exibida muitas vezes pra vocês. Peguei uma camiseta verde e um limão aí da minha mãe. Uma brusinha que pus por baixo. Com uma blusa de segunda pele. E um arreiozinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.